Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha hoje, gente. Hoje eu vim trazer um suco pra vocês, um suco maravilhoso, viu? Pensa num suco bom, gente. É esse suco aqui. É um suco de abacaxi com manga, ó. Olha a delícia que é essa manga aqui, ó. Tá madurinha, madurinha. Acabei de cascar ela. Olha pra você ver. Então nós vamos fazer um suco maravilhoso. Então nós vamos colocar a manga no liquidificador, tá? Bastante manga, gente. Vai dar um sucão. E aqui tem quase um abacaxi. Esse abacaxi é doce, 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 gente. Essa é um abacaxi bom. Mas nós temos que bater bem pra coar, né? Pra poder ficar um suco bom. Aí eu vou colocar meio litro de água pra poder bater bem. Tá? Depois nós vamos acrescentar as outras coisas, tá? Então, meus amores, bateu bem. Agora nós vamos colar, tá? Porque tem que tirar o ceapo. Mas olha a cremosidade disso aqui, gente. Então, vamos lá. Que delícia, gente. Olha isso. Mas eu vou colocar um pouquinho, colocar o gelo, um pouquinho só de açúcar. Porque a manga é bem doce e o abacaxi também. Olha que coisa mais linda. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou o nosso suco. Eu vou colocar agora uma forma e meia de gelo. Tá? E nós vamos colocar o suco. O açúcar, gente, vai ficar a cargo seu, tá? O açúcar. Se você achar que deve ser mais doce, você coloca mais açúcar. Senão, você... Toma natural. Tá? Tá, meus amores, olha. Tá pronto. Tá pronto. Olha isso, gente. A cremosidade que ficou isso aqui, olha. Que coisa mais linda. Olha. Que delícia. Maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica desse suco aqui de abacaxi com manga. Divinamente bom. Até a próxima, gente. Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus.